Primeiro, a confiança que eu tenho na capacidade dele de como ele enxerga o futebol, de como ele faz com que os processos levem até o nosso objetivo final. Então, eu tenho uma confiança absoluta nele em como ele pensa em fazer e desenvolver o futebol. O resultado esportivo, ele às vezes não está nas nossas mãos. A gente faz um planejamento esportivo e a gente não imagina que, por exemplo, o Gilberto faça só três gols no ano, quatro, e que perca tantas oportunidades de gols como perdeu. Ninguém imaginava isso. Tanto que, quando anunciamos ele, foi unanimidade na torcida e entre todos os jornalistas, que era uma boa contratação, uma garantia de gols, entre aspas, que a gente estava adquirindo. Eu falei que ele ia dar 15 gols na Série A. Pois é, a gente imaginava isso, a gente esperava isso também. Mas tem essas coisas, essas variantes no futebol que estão fora do nosso alcance. Mas o Paulo tem total liberdade e tem a minha confiança absoluta no que diz respeito à maneira que ele administra o futebol e como ele enxerga o futebol. Repito, hoje, para mim, não tem... O Paulo é o cara que mais entende de futebol e é o que eu peço a ele. Logicamente, todo mundo pode errar e tomar decisões equivocadas, mas o processo, como eu disse, o negócio do gráfico, a gente vai ter oscilações, mas você vê que o gráfico está indo para cima. Então, é isso que a gente quer. A gente vai ter dificuldade no caminho, mas a gente espera sempre estar crescendo. Acho que, de alguma forma, também é uma covardia comparar um projeto com o outro. O Baladoli, a gente tem uma concorrência muito grande na Série A espanhola, com times já montados e realmente a gente subiu, desceu, subiu e desceu e, enfim, tivemos dificuldade. Hoje estamos bem na segunda, temos muito trabalho pela frente, muitos jogos pela frente, mas a gente está na direção certa e, uma vez, voltando para a primeira divisão espanhola, a gente quer ter uma estabilidade na primeira divisão espanhola, mas acho que a gente tem que falar projeto por projeto, porque lá a gente tem a liga que já determina 98% das situações do campeonato e aqui a gente não tem, então é bastante mais bagunçado aqui do que lá, mas aqui a gente tem um potencial muito grande. O Cruzeiro tem uma massa de torcedor muito grande e isso é uma vantagem muito grande para a gente, né, para o nosso projeto e ter o nosso torcedor do nosso lado apoiando a gente, com certeza faz da gente muito mais forte. Você...